Pô de 2x4, PPK chegou, vamos lá do você que a Palmeira é a perna de novo Pô de 2x4, PPK chegou, vamos lá do você que a Palmeira é a perna de novo Pô de 2x4, Pô de 2x4 Pô de 2x4, Pô de 2x4, PPK chegou, vamos lá do você que a Palmeira é a perna de novo Pô de 2x4, PPK chegou, vamos lá do você que a Palmeira é a perna de novo Pô de 2x4, Pô de 2x4, PPK chegou, vamos lá do você que a Palmeira é a perna de novo Pô de 2x4, PPK chegou, vamos lá do você que a Palmeira é a perna de novo